Hey! Você! Já parou pra pensar qual a sua contribuição? O que você faz pelas pessoas que vivem ao seu redor? Pela sua cidade? Qual a sua habilidade? Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade, um querer em fazer diferente e ir além da margem. Há tempos já deram a letra que há três tipos de gente. As que imaginam o que acontece, as que nem sabem o que acontece e as que fazem acontecer. Um, dois, três! Era uma vez? O que me nutre de verdade são as pessoas. Considera o que está acontecendo aqui. Nós estamos conversando sobre educação, cinema, e as pessoas que provavelmente há 15 anos jamais se encontrariam numa situação como essa. porque a gente acha que sempre foi assim, não foi. A distância que existia entre o professor universitário, sei lá, da USP e uma escola era abissal na época que eu era aluno. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. O que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro? O título do que eu vou plantear poderia ser uma educação para deixar atrás a mente patriarcal. Quando eu vejo um filme que me toca, quando eu ouço uma música que me eleva, esse é um espaço contemplativo, porque eu abro espaço para que algo adentre em mim e a partir daí eu possa refletir sobre o mundo que eu estou vivendo. Uma alegria muito grande a gente poder bordar junto, poder experimentar novos pontos, novas transformações. Todo mundo tem sempre uma história relacionada ao pão. Alguém quer contar alguma história relacionada ao pão aqui? A Constituição está errada quando ela fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Isso é uma maluquice completa, porque a saúde é algo que nasce com a gente. Uma criança que está mamando no peito da mãe, ela tem saúde. A saúde precisa ser protegida como um patrimônio maior que a gente tem. Continuo achando que a gente precisa de uma revolução com uma educação para a saúde e para a felicidade. Hoje a gente tem uma série de pesquisas neurocientíficas, uma série de abordagens que estão nos mostrando esta relação entre a atenção, as práticas contemplativas e as possibilidades de desenvolvimento humano. Quando a gente olha para essa criança e diz, não está fácil ser você, mas isso não vai te impedir de desenvolver nada, porque eu estou aqui acreditando até o final, a gente dá um alimento que talvez seja intransponível, que é essa sensação de que um dia você vai contar a sua história, e um dia essa volta vai virar e um dia você vai estar em outro lugar. Conversar eu acho que é o modo mais fácil e mais sincero de você chegar a uma opinião formada por todo mundo. Então eu acho que se a gente conversar, eu acho que não ia ter mais preconceito. Existe uma procura, um entendimento, um debate se formando, que é completamente novo e a gente não tem a dimensão do que é isso. Significa que há uma consciência mais clara, inclusive política, ética, de que a educação está na pauta e a educação junto com a cultura. Tem experiências promissoras, tem coisas interessantes acontecendo. Tchau!